Toda a crise do futebol brasileiro tá aqui ó hein Fala pra vocês hein, toda a crise Aí ó, toda a bagunça do futebol brasileiro Tá aqui ó Toda a resenha do futebol brasileiro Aí Thiago, tocou a bola Fabiano Tocou a bola Thiago Tocou pra Fabiano Fabiano, tocou na frente em Cucu Recebe a bola Tocou, Fabiano bateu Grande defesa do nosso goleiro Mais uma defesa do nosso goleiro do time de Açú Aí Fabiano Tocou atrás Thiago Com toda a sua calma Com toda a sua amarra, tocou pra Fabiano Fabiano ameaçou, cruzamento, pediu falta Pediu falta A bola foi fora da área Fora da área Aí o Imperador mandando no time É ele que manda e desmanda Tocou a bola, bateu Grande defesa Bateu Falo pra vocês mais uma vez Oferecimento Colégio São José É, não é aqui Mas não é Colégio São José mais não, gente Eu falo pra vocês Então sem oferecimento Mostro pra vocês aqui Tempo maravilhoso Sol de 43 graus agora A nossa temperatura E termina a partida Fabiano ainda O Leandro ainda tenta fazer o gol Arrumando briga Arrumando briga mais uma vez O presidente aí O homem da lei É, um oferecimento aí Pra associação de advogados Petropolitanos É, Leandro aí Com toda a sua ingerência Sobre essa pelada Termina agora mais um futebol O que é 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 Amém.